Nós subimos para nos preparar e a criatura finalmente veio até nós. Eu cheguei na sala e olhei para o Sr. Thompson, que estava parado olhando para uma das janelas. E quando olhei, a criatura estava do lado de fora e olhando com aqueles olhos arregalados e sorriu. Ela bateu asas e saiu, indo para algum lugar e o Sr. Thompson me olhou incrédulo e disse Não pode ser, eu não posso acreditar, isso é impossível, coisas assim não existem. Ele estava em choque, mas não houve tempo para tentar ajudá-lo e a coisa se jogou contra a janela e entrou. Ele veio direto onde estava o Sr. Thompson e o agarrou pelo pescoço, o tirando do chão. Alice saiu correndo pelas escadas e eu comecei a atirar e a criatura saiu rápido para outro cômodo da casa, levando o velho Thompson com ele. Eu corri para cima e vi Alice levando o menino até o banheiro. Então, ela pediu que ele ficasse dentro da banheira com água que havia lá e o menino logo obedeceu. Antes de irmos, Alice tirou a chave e disse Tranque assim que sairmos e por nada nesse mundo abra. Na água, ele não vai sentir seu cheiro e se nem eu e nem Oliver voltarmos, assim que amanhecer, fuja daqui. O menino balançou a cabeça e nós o deixamos para irmos atrás do demônio. A casa estava silenciosa e não havia nem sinal do Sr. Thompson e nem da criatura. Eu e Alice andávamos de costas um para o outro, apontando as armas para todos os lugares e vimos a porta que dava para o crematório fechada. O plano era abrir a porta e deixar a coisa sentir o cheiro que havia no boneco. Eu abri e esperamos a coisa aparecer no corredor, mas o maldito tinha outros planos. Eu olhei Alice e a vi sumir do nada. A coisa estava no teto e a puxou, deixando o rosto de Alice quase colado no dele. Eu não podia atirar, pois poderia acertá-la, mas ela parecia não ter medo. Ela encarava a criatura enquanto ele a cheirava e mostrava seus dentes. Foi aí que a coisa parecia sentir outro cheiro. Um que o fez soltar Alice no chão. Ele olhou para a porta do crematório e fechou seus olhos, sentindo o cheiro que vinha de lá. Então, com um salto, desceu as escadas, sem se importar se eu ou Alice iríamos fugir. Ele mordera a isca e agora era só segui-lo até que ele entrasse na fornalha para alcançar o boneco. Nós corremos e já vimos a coisa que tentava alcançá-lo e ele teve que entrar. Eu corri e fechei a entrada e ainda mais rápido acendi o fogo. A coisa começou a queimar, mas ela parecia nem ligar e cheirava as roupas do menino lá dentro. Eu deixei o fogo ainda mais alto e só então o maldito pareceu se dar conta que estava em uma armadilha sem saída. Ele veio e começou a tentar sair, mas a fornalha inteira era feita de ferro e nada conseguiria sair de lá. Mas eu nunca estive tão errado na vida. A criatura começou a socar com os punhos a entrada e eu vi os grossos parafusos que seguravam a tampa de entrada começarem a cair um por um. O ferro começou a envergar e não tínhamos mais tanto tempo. Ele logo estaria solta e agora viria com ainda mais ódio para cima de nós. Fomos até o banheiro e Alice chamou pelo menino e eu fui tentar achar onde estava o Sr. Thompson, mas o que encontrei não tenho palavras para descrever. Não havia mais nada a ser feito e fomos até o carro fugindo dali. Fugir agora era a única opção. Alice dirigia e eu olhava pela janela com a arma na mão. Foi quando vimos um carro nos seguindo. Era um carro escuro que buzinava e parecia sair uma fumaça na parte da frente. O vidro era escuro e não se via quem dirigia. Mas uma coisa era certa. Ele estava nos seguindo. Alice pisou ainda mais no acelerador e nosso perseguidor fez o mesmo e começou a se aproximar cada vez mais. Então começou a bater na traseira de nosso carro e eu não podia acreditar do que meus olhos estavam vendo. A criatura estava lá dentro sorrindo e com mais uma forte batida fez nosso carro rodar e sair da estrada, quebrando um cercado e fazendo o carro fumaçar. Peguei a arma e joguei a outra para Alice e tiramos o menino para nos esconder no mato. A coisa então abriu as asas e começou a vir atrás de nós. O menino começou a chorar e Alice pedia para ele não fazer barulho. Eu não podia deixar a coisa pegá-la. Então olhei para Alice e ela pareceu entender sem que eu falasse nada. Eu levantei e lá na frente estava o demônio me olhando. Enquanto ele me olhava, Alice se afastava com o menino. A ideia era justamente essa. Eu servindo como distração. A coisa então segurou algo em suas mãos e jogou em mim e eu senti algo entrar em meu braço. Era um tipo de coisa feita com ossos pontiagudos que me fez gritar de dor. Eu arranquei de meu braço e quando vi, a coisa se aproximou e me segurou pelo pescoço. Eu apontei a arma e atirei, mas foi inútil. O monstro pegou um punhal e me mostrou. E eu tentava puxar o ar com aquela mão que me sufocava. Era isso e eu morreria que nem meu irmão. Foi quando vi outro carro se aproximando. Eu não sabia quem eram. Então uma luz forte fez a coisa me soltar e eu saí rastejando. Aí ouvi uma voz grossa dizer. Demônio, espero que tenha matado bastante por hoje, porque essa será sua última noite vivo. Eu comecei a ver o carro se aproximar e eu não pude acreditar. Os caras tinham uma metralhadora em cima do carro e a coisa começou a correr, mas era impossível escapar de tantas balas que vinham em sua direção. Eu olhava procurando Alice, mas acabei gritando para os homens que perseguiam a criatura. Eles não paravam de atirar até que a última bala saiu e a coisa caiu em uma baixa onde o mato era mais ralo. Corri até o carro e quando olhei, as balas haviam arrancado uma das pernas e metade do braço do monstro. O demônio respirava e rosnava no chão, mas isso não significa que ele não era mais tão perigoso. Um dos homens se aproximou com uma calibre 12 e disparou quatro vezes na cabeça do maldito, que abriu a boca, deu um grito alto e depois se fechou com um tipo de garra que saiu de sua cabeça. Então ele parou e o corpo pareceu se fechar, o deixando rígido e sem qualquer movimento. — Isso foi por nosso irmão, seu maldito — disse um dos homens, cuspindo no corpo que estava no chão. Eles pegaram uma corrente e amarraram a coisa e levaram até o carro onde chegaram. — Eu falei que muito provavelmente ele não estaria morto, que nada o parava, mas os homens disseram — Se essa coisa levantar, vamos matá-lo novamente, até que esteja finalmente morto. — Você está sozinho? — eles perguntaram. — Não — eu respondi. Então gritei por Alice e o menino e vi o sol nascer em nossas costas. — Os homens nos levaram até a fazenda onde moravam e penduraram o corpo da criatura em uma parede segura, feita justamente para deixá-la lá. Havia uma oficina atrás da casa e eles deram um dos carros para mim e Alice irmos embora. — Entramos no carro e decidimos voltar até minha cabana. Antes de ir, eu falei para os homens que faria algumas visitas para ter certeza que o monstro continuava morto e saímos para a estrada. No caminho, eu finalmente perguntei como o menino se chamava e ele respondeu — Peter. — Então, Peter, você gostaria de morar comigo ou vai querer que eu te leve até sua tia? Ele pensou um pouco e disse — Eu ficarei se Alice ficar também. Alice sorriu e respondeu — Eu não penso em ir a nenhum lugar em que vocês dois não estejam. — Então, pegou em minha mão e pela primeira vez na vida, eu tinha uma razão para viver. Eu sabia que não estava acabado. Eu sabia que agora ou nos próximos dias a coisa poderia voltar. Se ela continuasse como estava, em 23 anos, ela com certeza iria voltar. — Mas eu estarei esperando e dessa vez não estarei sozinho. — E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto